Pelo cantinho do seu olho, um movimento estranho ela viu, malas cheias de roupa e de tristeza, e um adeus chorando quando partiu. O bafo quente queimava o ar, e um ar rachado no chão se abriu. Uma lágrima descendo seu olho, de quem pra trás não olhou. Brilhou na memória da estrela, quando seu povo se lembrou, e da vez que precisou ir adiante, e do próprio solo migrou. Brilhou na memória da estrela, quando seu povo se lembrou, e da vez que precisou ir adiante, e do próprio solo migrou. Brilhou na memória da estrela, quando seu povo se lembrou, e da vez que precisou ir adiante, e do próprio solo migrou. Eu perguntei a Deus do céu, Eu perguntei a Deus do céu, Por que tamanha de um dia assim? Ei, 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 ei. Da... 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 Amém. 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 Amém.